Mais uma vez aqui no município de Belém, agora na sede do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o gabinete da atual presidente, que é a Marleide, que está aqui ao nosso lado. Marleide, está presidente de uma entidade tão importante, claro, com a honra e com muito trabalho também. Sobre os trabalhos desenvolvidos pela entidade Marleide, como você resume as ações, principalmente aquelas orientações levadas ao associado quanto a seus direitos previdenciários. É uma grande responsabilidade. A gente vê que, infelizmente, os nossos trabalhadores, eles precisam de uma atenção toda especial porque eles só trabalham e esquecem de buscar a documentação. Esse é um grande trabalho que a gente tem feito de conscientização de que eles participem de reuniões e se documentem, principalmente com aqueles que não têm a sua própria terra. Muito bem, Marleide. Agora, existe também, o Governo Federal lançou o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa também tem chegado aqui, tem beneficiado o homem e a mulher do campo, a agropecuária, de um modo geral? Sim, ele tem ajudado muito, principalmente os pequenos proprietários e mesmo aqueles que trabalham e vivem em terra de herdeiros. Então, esse PRONAF, principalmente o PRONAF-B, é o que atinge mais a nossa região. Infelizmente, os maiores, projetos maiores, só para grandes propriedades, e aí nos enquadra nos nossos pequenos proprietários, sócios também do sindicato. Alguns sindicatos atuam também sobre o aspecto social, oferecendo exame de vista, no preço mais acessível, firmando convênios com óticas, enfim, serviço odontológico. Isso tem sido feito também aqui em Belém, Marleide? Sim, aqui nós temos o dentista, que vem duas vezes por semana, na segunda e na quarta, e também o oftalmologista, que vem de 15 em 15 dias, ele está aqui. Aí a consulta é gratuita e tem todo um processo, onde a gente dá as condições para que ele faça o seu trabalho, principalmente para os sócios, mas também é aberto de uma forma geral para outras pessoas que não são sócios e queiram vir fazer o exame de vista. No caso de orientação jurídica para aquele associado que, porventura, seu benefício foi negado, o sindicato também oferece essa orientação para que ele recorra do benefício? Nós temos aqui, há mais de 20 anos, tem doutor Inês que vem nos auxiliando, mas a gente deixa à vontade, quando acontece de ter um interferimento, o nosso sócio fica livre para colocar com a doutora, que trabalha conosco aqui do sindicato, ou procurar outro advogado de sua confiança. Isso aí a gente deixa bem à vontade. Nós temos também. Muito bem, Marlene, a sua mensagem aqui, de modo especial, através do Portal Comunicação, a todos os associados, ao homem, à mulher do campo, à população rural, de um modo geral, à população do município, às pessoas, para uma perspectiva de futuro melhor, apesar de tanta crise, de tantas dificuldades, mas a mensagem aqui, em seu nome, em nome de toda a diretoria, para essa perspectiva de futuro. É que acredite, eu sei que é difícil, mas a gente deve acreditar, porque se não for o homem do campo, com a sua luta, com a sua fé e sua coragem, a gente está perdido. Então, nós temos que acreditar, você que é trabalhador rural e trabalhadora rural, acredite que a gente vai melhorar cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.